Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Pai, eu te agradeço a nossa homenagem ao Dia dos Pais musical. Eu não consigo falar de pai sem me ligar na figura de Deus. É interessante isso, mas eu ligo uma figura à outra. E eu carrego isso em mim desde a infância. E eu atribuo isso ao jeito que me apresentaram a Deus, como sendo o pai de todos os homens. Então, a partir do momento que eu fui apresentado por minha família, por minha mãe a Deus, ela disse que ele era o pai de todos os homens. E a referência que eu tinha de pai era o meu. Então, eu posso garantir que fui apresentado a um Deus bom. E, consequentemente, passei a minha primeira infância também tentando dar um rosto para ele. Ora, eu queria saber como ele era, qual era a fisionomia dele, e comecei a idealizar isso. E adivinha qual foi o rosto mais próximo para mim que se assemelhava a Deus? Meu pai. Exatamente. Eu pensava que Deus era muito parecido com meu pai. Porém, bem mais alto, é claro. Pelos meus cálculos, ali pela minha cabecinha infantil, Deus deveria ter ali pelo menos uns 3 metros de altura, mais ou menos. Era isso que eu pensava. Um pai maior. E isso era perfeitamente lógico para mim. Pois, se Deus era o nosso pai maior, tinha que ser bem alto mesmo. Era desse jeito que eu pensava, meus irmãos. E eu confesso que eu gostaria de ter continuado pensando daquela maneira inocente. Era tão bom pensar daquele jeito. Mas, como pelos caminhos da vida nós vamos captando tantas informações sobre Deus, eu tive que me adaptar e ir idealizando Deus de outras maneiras, conforme o tempo foi passando. Contudo, o que mais me deixa contente é que se eu comparava Deus ao meu pai, é porque meu pai sempre foi um homem muito bom, muito justo para mim. Fico feliz por isso. Se, dentro da grandiosidade de Deus, eu consigo ver meu pai, é porque ele sempre foi bom. Meu pai foi um amigo, mesmo quando eu não o ouvi. Contudo, quanto mais o tempo passa, eu não me canso de agradecer tudo o que ele fez pela minha vida, pela minha formação moral. Meu pai, com sua sabedoria simples, sempre me presenteou com as grandes lições de valor, ou seja, aquelas que eu necessitava para viver uma vida pautada para o bem. Ele me ensinava o caminho que um homem de bem deve trilhar. Hoje, hoje, como pai, eu reconheço o quanto ele teve que se esforçar para me poupar de tristeza, para me poupar de angústia, para me poupar de tantas coisas que ele passava sozinho. Meu pai, obrigado pelo peito amigo que foi sempre o meu escudo, que foi sempre minha proteção. Obrigado, pai, por teu coração paternal, que vibrava de emoção. Tinha muita emoção. Entretanto, me ensinou que, mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos usar a razão. Pessoal, foi baseado nessas reflexões, nesses pensamentos em relação ao pai, que eu compus a música, pai, eu te agradeço, que eu vou contar para vocês, cantar para vocês agora. A infância da vida nos mostra A figura de um protetor Aquele em que a gente se mira De quem recebemos amor Sua imagem se confunde Com a do próprio Criador Meu pai, tu és meu amigo Mas nem sempre percebi Você sempre quis o meu bem Mesmo quando eu não te ouvi Mas hoje estou confessando Agradeço tudo a ti Você me deu de presente As grandes lições de valor A sabedoria da vida Você sempre me passou De grandes tristezas e angústias Você sempre me poupou Meu pai, tu és meu amigo Mas nem sempre percebi Mas nem sempre percebi Você sempre quis o meu bem Mesmo quando eu não te ouvi Mesmo quando eu não te ouvi Meu pai, tu és meu bem Mas nem sempre percebi Você sempre quis o meu bem Mesmo quando eu não te ouvi Mas hoje estou confessando Agradeço tudo a ti Mas hoje estou confessando Agradeço tudo a ti Eu nunca vou cansar de confessar, pai O senhor já está na pátria espiritual Mas nunca vou deixar de confessar Que eu agradeço tudo a ti Essa canção foi concebida pelo Pelo meu próprio conhecimento anímico Eu quis fazer essa canção Eu pensei nessas reflexões E fiz essa canção Então é aquele tipo de música que a gente atribui Ao nosso próprio espírito Só que mesmo quando nós fazemos Uma canção que dizemos que é nossa Pelo nosso conhecimento anímico Ninguém garante Que não tem um companheiro espiritual ali Nos intuindo a colocar a letra daquele jeito Ou daquele outro jeito Porque nunca estamos sós Isso é certeza E ela está gravada no CD Estrela Brilhante do grupo Castelã E mais uma vez meus irmãos Estamos na semana do dia dos pais Gostaria hoje É o dia dos pais Vamos lembrar dos nossos pais Se eles estiverem no plano espiritual Vamos mandar o nosso abraço de luz A nossa recordação O nosso amor Os momentos felizes que passamos juntos O aprendizado que tivemos deles Se eles estiverem encarnados Vamos dar um abraço Vamos fazer uma ligação Se ele estiver longe Vamos dizer o quanto o amamos Vamos dizer o quanto o pai é importante Na vida da humanidade Que todos os pais Possam parecer Deus aos olhos de vocês Paz e alegria em todos os corações Meus irmãos E até a próxima Transcrição e Legendas por QTSS Legenda Adriana Zanotto